A cultura, balança é uma loucura Morena vem ao meu lado, ninguém vai ficar parado Quero ver mexer futuro, balança é uma loucura Morena vem ao meu lado, ninguém vai ficar parado Oi, 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 oi É pra quebrar, cultura, vamos dançar, cultura Oi, 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 oi Seja morena, loira vem ao meu lado, futuro Oi, 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 a loucura